oi 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 a gente já tá um tempo aqui bebendo água que dá a gente brincar no quintal tá bom ali vamos brincar de pega pega agora Vou te pegar! Mãe, não tô me depetada! Ali, vamos brigar só um pouquinho, vem! Tá bom! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu tava muito apertada quando a Elisa quis brincar comigo Mas não queria ser jata, brinquei um pouquinho, mas não esperava que No meio da brincadeira a Elisa falasse que eu muito apertada Então eu disse, também quero fazer time, espera aqui Eu não posso esperar, não tô me aguentando, tá quase vazando Vamos ver quem vai chegar primeiro Eu já sei quem vai ganhar, sou eu Mas se você cai, não chega nunca Fica aí que quem chegou fui eu Eu não posso esperar, tá louca? O xixi vai começar a descer Porque você fez isso comigo Se não ia começar a descer Agora quem tá fazendo xixi no meio da casa sou eu Você deveria ter deixado eu ir primeiro Mas eu tava muito apertada, Elisa Vamos aqui dar um jeito, a mamãe vai virar, se chegar e ver isso Mas tudo foi sem querer, ninguém esperava por esse imprevisto Vai, então logo no banho, quero te ajudar a ficar cheirosinha Agora quer ajudar, pode deixar você ter uma banha sozinha Então limpa o chão e a gente resolve essa confusãozinha Eu não ia fazer isso de novo Mas é que tentei prender e não deu Acho que eu bebi muita água E com isso minha barriga encheu Eu também tinha tomado água Esqueci de ir no banheiro e Fui brincar e fiquei apertada Agora estou toda suja aqui Eu já limpei o xixi do chão Tome banho pra ficar cheirosa E depois vamos brincar de novo Não precisa mais ficar nervosa Por isso é importante ir ao banheiro e não ficar aprendendo xixi Além de fazer bem pra saúde Evita certos probleminhas, né? É verdade, irmã Nunca mais quero ficar tão apertada assim Aprendemos a lição Durante a gravação De fadas Ei, o gavindeiro Vida sem graça Só pensa em dinheiro Ei, o gavindeiro Ele, o gav monde E aí E aí E aí E aí E aí E aí